Olá, estamos numa semana decisiva para a democracia do Brasil. Há apenas seis dias da maior eleição presidencial da história. Estão aptos a votar mais de 147 milhões de eleitores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Mas um dado em especial constatado nas pesquisas eleitorais preocupa os candidatos a presidente da República. O alto índice ainda de indecisos. Esses números giram em torno de 18% a 20% dos eleitores pesquisados. É um número muito grande. Por isso mesmo, os candidatos, essa semana, nessa reta final, vão apostar tudo para tentar conquistar esses indecisos. É como se a cada dez pessoas na sua família, dois ainda não tivessem votos para presidente. Ou a cada cem pessoas que moram no seu condomínio, no seu bairro, mais de vinte aí podem estar sem candidato. Eles vão atrás desses votos. Ciro Gomes vai apostar no discurso de que vai tirar o nome do SPC das pessoas que estão devendo na praça. Geraldo Alckmin vai apostar no seu histórico de gestão como governador de São Paulo. Haddad, que é o candidato do Lula, quer reforçar o seu nome junto ao ex-presidente. Vai circular o Sudeste, onde Jair Bolsonaro, que é o líder nas pesquisas, ainda é muito forte. Tudo indica aí que poderemos ter um eventual segundo turno. Mas a aposta até de especialistas em pesquisas é que nessa reta final até sexta-feira possa haver um crescimento de Ciro do PDT e Alckmin do PSDB, porque eles têm um bom tempo de TV. Leandro Mazzini, de Brasília.